o restante do aí coloca o verso 6 bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem poder, pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles mil anos verso 7 quando porém se completar os mil anos Satanás será? olha pra mim sabe porque as pessoas vão ser mortas serão salvas porque elas vão rejeitar a marca da besta pastor e quem aceitar a marca sua alma já está no inferno seu corpo estará vivo, mas a sua alma já tem endereço certo o inferno, não tem chance pra quem aceitar a marca da besta na mão ou na testa, agora olha pra mim você conhece crente aqui em Portugal que ficou com medo de sair na covid pra rua conhece? agora olha pra mim se na covid eles já tinham medo de sair pra rua por causa do vírus se acha que na grande tribulação eles vão sair na rua pra serem decapitados acabou glória a Deus agora trovão, vou abrir um processo vou abrir um projeto de genjum na grande tribulação e Deus vai me livrar vai não quando abri a boca pra dizer assim sou crente e aí, tu é crente? vai negar a Jesus ou vai aceitar a marca? vou aceitar a Jesus não quero negar não quero negá-lo a Bíblia diz que eles vão cortar a cabeça do cidadão de imediato agora olha pra mim você viu o que o Ramá fez com aqueles bebês? olha pra mim se eles não tiveram pena de cortar a cabeça de bebês de um, dois, três anos de idade você acha que eles vão ter pena de cortar a cabeça de quem se diz crente? vai brincando de levar o evangelho de qualquer maneira? muita gente migrou pra cá eu não acredito que você saiu do Brasil pra daqui pro inferno esse aqui tem que ser o país pra daqui você ir pro céu aleluia aleluia eu vou falar Jesus há trovão mas na Europa as igrejas são frias não tem ambiente fria onde tem gente que busca oh glória aonde se há busca não tem ambiente frio oh glória onde tem busca tem presença de Deus aonde tem Deus tem fogo aonde tem fogo tem gente purificada e aonde tem gente purificada tem gente que agrada Deus farão vai abrir a boca pra dar glória ou vai ficar de boca fechada quem é que tá recebendo essa palavra aqui hoje shit quem é que tá eu orgulho eu orgulho eu orgulho